Música Pessoal, e pra falar do clássico, vou chamar esse cara que eu falo que ele é o ministro da bola do MS. Nosso grande amigo e irmão, Marildo, seja bem-vindo aqui ao programa, Marildo. Cumprimento de japonês por causa da pandemia. Caraca, Júlio, Dório, que isso, que isso, quanta honra, né, você fazer isso aqui. Virei o Dório, hein. Na paz, garoto. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite teu, né, participado do programa Suma Tuglosense, nato nesse programa, né, cara. E pra nós aqui, principalmente no estado, faz falta programa tipo o seu. Já que nosso futebol caiu e caiu todos os programas também que tinham, de rádio e outras coisas aí, né. Mas estamos aqui pra falar sobre o nosso futebol, Júlio. Maravilha. Marildo, perguntar do clássico de amanhã, porque comerário é comerário. A gente percebe, nós trouxemos até aqui o Glauber, por parte do operário, o professor Glauber, o professor Robson também. Cada um tem o seu problema por conta da pandemia, por conta da falta de grana, da montagem do elenco, de jogadores que tiveram ser dispensados, outros que permaneceram. Quem é que chega melhor pro jogo? Você que foi treinador, que foi técnico, jogou no Portugal, jogou no Palmeiras, a tua história. É o ministro da bola, gente. Tá aqui, nosso ministro. Quem é que chega melhor pra este clássico ou não tem melhor? Ah, você, hoje, você falar quem chega melhor, não dá pra saber, né, Júlio. Já que essas equipes estavam paradas, né. Então, é muito difícil você cravar o operário, ganha o comercial, não, o operário está melhor ou o comercial está melhor. Não, eu acho que a igualdade ali tá igual. Agora, se fosse um águia negra, por exemplo, que está atuando, seria diferente. Seria diferente. Mas os dois não, eu acho que o jogo vai ser bom por esse motivo. As duas equipes são em igualdade, né, de condições fisicamente e condições de jogo também, ritmo de jogo também. Então, o jogo vai ser bem jogado, pra ter certeza. Agora, você foi campeão no operário, foi campeão no comercial, quantos títulos com o operário? Três títulos como jogador. Como jogador. Como jogador. Quantos títulos com o comercial? Dois títulos como treinador e um vice-campeonato. É o ministro da bola, gente, é o ministro da bola. Mas quero saber um jogo marcante seu, jogando com o operário, e um jogo marcante também, jogando com o comercial. É, eu tenho um jogo marcante como treinador do operário, que eu fui uma vez treinador do operário pela Copa do Brasil, contra o Flamengo, jogamos contra o Flamengo aqui, né, e lá no Maracanã também. E como jogador com o operário, foi o meu último título, em 1980, antes de eu sair pra ir pra Palmeiras, ainda ganhei um título no operário, se não me engano, em 83. E pelo comercial, foi o primeiro título meu como treinador, que foi contra o Castilandense, se não me engano, 2010 aqui, contra o Castilandense, aqui no Morenão. E esse jogo foi muito importante, porque eu estava começando, né, Júnior? E todo começo é importante você começar com uma marca dessa, principalmente com o título como eu tive. Mas foi fantástico, cara, trabalhar nos dois clubes, né? Amorildo, um momento marcante seu, nós falamos aqui do futebol, e a gente não pode esquecer da sua trajetória, não só aqui dentro do futebol sul-mato-grossense, mas no futebol mundial, porque você jogou em Portugal, jogou pelo Palmeiras, um momento marcante seu no Palmeiras, que você não esquece nunca. É marcante e triste, né? Porque foi o título de 1986, que nós perdemos para a Ita de Limeira, né? Lá no Morumbi, jogamos primeiro em Limeira, e depois a decisão foi no Morumbi, onde tinha, na época o Morumbi, cabia gente pra caramba, agora diminuíram, tinha cento e poucas mil pessoas no Morumbi, e essas cento e poucas pessoas eram palmeirenses. E o Palmeiras fazia 12 anos que não ganhava um título, cara. E perdemos esse título lá no Morumbi para o Ita de Limeira, por exemplo, 2x1, onde eu fiz um gol, né? Fiz um gol de cabeça, e fui agraciado com esse gol, mas minha equipe perdeu. Esse foi um momento muito marcante e muito triste na minha vida. Mas marcante para o Hospital Campeonato Paulista, na época era muito bom também se jogar, né, Júnior? Muito legal, né? Uma coisa importante, até eu perguntei isso para o Glauber, também para o Robson, nós estamos vivendo um momento no futebol brasileiro, de treinadores que estão vindo de fora, né? E eu acredito que soma, é a globalização que está também entrando no futebol. Ela está em todos os segmentos da economia, e não, o futebol não é diferente. Você toparia, ó, lógico que o Tite, ele tem, a vida é passageira, né? Ele não será eterno na seleção. Você é a favor de um treinador estrangeiro um dia treinar a seleção brasileira? Cara, nada contra, não sou bairrista nessas situações, não. Mas eu não, eu não acho certo um treinador estrangeiro na seleção brasileira, não acho. Eu acho que nós temos grandes treinadores aqui, sim, no Brasil, com capacidade de ficar treinando na seleção brasileira, né? E agora, quanto é esse treinador estar vindo ao Brasil, nada contra. Só que não pode pluralizar do jeito que estão fazendo. Dizendo que eles são os melhores, né, desde a vida do Jesus que veio. E acabou jogando nossos treinadores, principais treinadores, lá para as divisões. Inferiores, né? Então, eu acho que isso não está certo. Não temos nada a perder para eles, não, tá, Júnior? Não, sim. Não, eu trabalhei lá oito anos. Eu trabalhei oito anos na Europa e eu sei como é que se treina lá também. Não tem muita diferença, não. Só sistema tático, a marcação, né? Mas não tem muita mudança, não. É que a imprensa criou esse motivo, né? Deu muita moral para os treinadores estrangeiros. E hoje em dia, já estão saindo, devagarzinho estão saindo também, né? Marilu, temos uma surpresa para você aqui, meu amigo. É, gol seu, jogando pelo balo. Aonde vocês arrumaram o gol meu, cara? Olha aí, olha aí. Tá louco, são vários, cara. Olha lá. Isso. É um brejinho, né, cara? Esse locutor aí, espetacular. Dá mais emoção com esse gol aí, né? É um dos gols de falta mais lindos da história do Morenão, hein? Ah, cara, eu não acho porque foi meu gol, não, mas eu também acho. Mas que pedrada. Olha só, é muito difícil acertar um chute desse e a bola ir no ângulo, né? Então, não foi esse esse gol, Júlio, eu fazia muitos gols de falta, inclusive, só para te falar para vocês também que estão nos assistindo aqui, no Palmeiras eu sou o oitavo zagueiro que mais fez gols no Palmeiras. Olha que legal. Isso está na história, né? Já puxaram, já viram. Foram 16 gols no Palmeiras. Rola alta na área de falta também. Cabeça, muitos gols de falta também. Olha que legal. Na minha estreia no Palmeiras, quando eu fui daqui para lá, emprestado pelo Palmeiras, eu fiz dois gols no segundo jogo meu, um de cabeça e outro de falta, né? Coisa linda. Então, isso aí que me ajudou ter ficado no Palmeiras. Marido, obrigado pela sua presença aqui. Olha, aqui você manda, meu amigo. Você é o nosso ministro da bola aqui. Todos nós amamos você. Prazer. Toda a equipe, você chega, você tem uma luz diferente. Amém, obrigado. Uma história linda no futebol e soma tanto para a gente, soma tanto para o futebol, soma tanto para o programa Os Donos da Bola e a gente vai se achar aqui ainda. Rapaz, que maravilha. Muito obrigado, Júnior. Agradeço, cara. Obrigado. Você é fera, merecido. Ó, eu vou... Sucesso. Reverência aqui, meu amigo. Obrigado. Sucesso para você, tá? Sucesso para nós. Beijão para todos. Isso aí, legal. Valeu, garoto. Isso aí, gente. Está aqui o nosso grande amigo, brother, irmão, fenômeno. Amarildo, grande Amarildo. História linda, né? Quantas histórias de Amarildo, nosso ministro da bola. Vamos nomear ele ministro. Amarildo, gente. Amarildo, grande Amarildo. Amarildo, grande Amarildo, 99. Amarildo, grande Amarildo. Amarildo, grande Amarildo.